Não tenho mais nenhuma razão Pra continuar vivendo assim Não posso mais olhar tanta tristeza Por isso não vou mais ficar aqui O mundo que eu queria não é esse O meu mundo é só de som Bombas que caem Jato que passa Gente que olha no céu de fumaça Meu amor, não sei por onde anda Será que os amores já morrerão? Um astronauta eu queria ser Pra ficar sempre no espaço Pra desligar os controles da minha nave espacial E pra ficar para sempre no espaço Sideral não vou voltar Pra terra não Não vou voltar Pra terra não Não tenho mais nenhuma razão Pra continuar vivendo assim Não posso mais olhar tanta tristeza Por isso não vou mais ficar aqui O mundo que eu queria não é esse O meu mundo é só de som 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 Obrigado.